Quem mais? Mais alguém de fora de São Paulo? Aqui você, meu irmão. Maranhão, Lençóis Maranhenses. Só isso que a gente sabe de lá. Maranhão, você veio de lá? Não conhece? O estado é grande, mas você é de lá, meu irmão. Você nunca foi no Lençóis Maranhenses? Meu Deus, que péssimo maranhense que você é. Você mora aqui? Moro no Maranhão. No Maranhão. Mas você veio passear? Trabalhar. Você veio trabalhar. Trabalha com o que? Vem vender rede? É grande. Essa é uma piada xenofóbica pra caralho, mas é muito engraçado. É bom, é bom. A gente, às vezes, tem que dar um abraço à torcida. Por isso que não pode filmar o show, que passeia é cancelado. Eu não tenho dinheiro suficiente pra ser cancelado ainda. Espera eu quitar a casa da minha mãe e o carro dela, depois vocês me cancelam, tá? Nossa senhora. É o quê? Eletricista, tá. E aí você veio resolver os problemas aqui e tá voltando pra lá? É uma empresa que trabalha... Como é que é? Reforma de mercado. Mercado, mercado, normal? Que a gente faz compra? Entendi. Você veio sozinho? Veio com quem? E com o performance dele? Só funcionando. Só funcionando. E assistiu o show, você veio com quem? Veio só. Sozinho mesmo. Quer saber? Vou. Tomou um choque? Falei, caramba. Vou encontrar amigos. Do nada vai encontrar amigos. Você tá na cidade há quanto tempo? Três meses. Já, caralho? Faz tempo que você tá aqui já? Foi no puteiro? Foi no negócio já? Fez alguma coisa? Qual foi a coisa mais maneira que você já fez aqui em São Paulo? Na praia. Você foi na praia. O cara é do Maranhão. O cara é do Maranhão, onde tem uma das melhores praias do mundo. Aí o filho da puta tá em São Paulo e fala, acho que vou na praia grande. Vai, toma, mano. Mano, o que que tá acontecendo com você? Olha as ideias do maluco. O cara é do Maranhão, meu Deus do céu. Ele é do Maranhão. É tipo, você ser casado com a Fernanda Lima e nunca chegou perto da buceta dela. Você nunca chegou perto da buceta dela. Aí você tá no Rio de Janeiro e fala, acho que vou comer a Regina Cazé. Olha! Ah, cara, aí você precisa tomar um choque de realidade. Fala, em sua defesa, qual que é o seu argumento? Você mora 500 quilômetros, mas é Maranhão, ainda assim vale a pena. Vale mais a pena de você andar 500 quilômetros pra ir nos lençóis maranhenses do que andar 12 pra ir em Mongaguá. Desculpa se tiver alguém de Mongaguá, mas você sabe disso. Vou nem pedir pra erguer a mão, que tá cheio de micose e aí vai ficar uma passada em vergonha do cara. Enfim, você foi qual praia? Você só foi pra praia, só? Você é um cara meio relax, né? Como é que é teu nome? Ah? Dileme. Tá bom, ah.